Música Embaixador Portugal e Timor-Leste, José Pedro Machado, despede o Presidente da República Francisco Guterres Lolo. Embaixador Portugal e Timor-Leste, José Pedro Machado, segunda semana, despede o Presidente da República Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial Bairro Pitedili, também remata a missão e a Timor-Leste. Embaixador Portugal e a Timor-Leste, José Pedro Machado, até tem, mas que remata a missão, mas que continua a metem cooperação Timor-Leste-Portugal. Eu estou a terminar o meu mandato aqui em Timor-Leste, portanto chegou a hora de partir para outros destinos e obviamente que me vim despedir do Sr. Presidente da República e basicamente foi uma audiência nesse sentido e em que tivemos oportunidade de nos referirmos à excelente relação que existe entre Portugal e Timor-Leste, que é uma relação de países irmãos que partilham não só um passado comum, mas também, e mais importante do que isso, que partilham valores comuns, valores democráticos, têm a ver com o Estado de Direito e pronto, e tanto o Sr. Presidente como eu, acreditamos ou temos a certeza que esta excelente relação entre Portugal e Timor-Leste vai continuar e que se vai concretizar e que toda esta irmandade, como o Sr. Presidente se referiu, se vai concretizar em avanços e medidas, e progressos concretos através de troca de experiências e de apoio sempre de Portugal. Bem-vindos, Jiménez, G.M.N.